E como de amor se deu pra dizer ao mundo que o reino vem E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o rei dos reis Seja eu anunciar teu reino, com justiça e amor governas Eu não posso compreender, me rendo Erguerei a minha voz para dizer Por onde for, serei tuas mãos Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar Por onde for, seja a expressão do teu amor Ao redor do mundo, no outro lado dessa rua Falarei do teu amor O amor veio a nós E como de nós se deu pra dizer ao mundo que o reino vem E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o rei dos reis Seja eu anunciar teu reino, com justiça e amor governas Eu não posso compreender, me rendo Erguerei a minha voz para dizer Por onde for, serei tuas mãos Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar Por onde for, seja a expressão do teu amor Ao redor do mundo, ao redor do mundo Ao redor do mundo, no outro lado dessa rua Falarei do teu amor E onde for, serei tuas mãos Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar Por onde for, seja a expressão do teu amor Ao redor do mundo, no outro lado dessa rua Falarei do teu amor